Como é que começou tudo? Pode lá parar. Bom, por volta de seis e meia da manhã de hoje, segunda-feira, chegou uma chamada para a Polícia Militar indicando que teria havido uma briga, uma via de fato, na residência do jogador Cazares. Segundo a versão do jogador, estava ocorrendo uma festa na casa dele e ele percebia que duas das convidadas, duas mulheres, demoravam um tempo considerável no banheiro. Ele pediu, solicitou que uma outra convidada fosse verificar o que estava acontecendo. E essa convidada percebeu que essas duas mulheres, as vítimas, estavam fazendo uso de entorpecente, possivelmente Loló. Diante disso, ele se indignou e teria determinado, solicitado que as duas mulheres saíssem da residência. Elas alegam que o material delas teria sido extraviado, batom, coisas de uso pessoal. E uma das convidadas teria se sentido ofendida e partiu para agressões verbais e agressões físicas, até que elas fossem retiradas da residência. As duas vítimas alegam que o jogador teria oferecido a quantia de 10 mil reais para que esse fato não viesse à tona, não fosse chamada a polícia militar, nem a imprensa. E já ele alega que elas teriam solicitado esse valor para que o assunto fosse mantido em sigilo. Elas são machucadas? Alguma delas são machucadas? Aparentemente lesões leves, mas elas ainda vão passar por exame de corpo de delito. Mas elas falam o quê? Que ele deu tábua? Como é que foi a agressão? Por que tem outros homens? Tenta explicar bem por que a participação de todo mundo. Na condição de conduzidos, nós temos uma mulher convidada e mais dois rapazes, que teriam seguido as orientações do jogador e procedido à retirada delas da residência. No caso, ele não está como conduzido, como denunciado? Quem que agrediu? Ele está na condição de conduzido. As duas vítimas alegam que uma mulher, dois rapazes, mais o jogador teriam promovido essas agressões. Ele nega veementemente que isso tenha acontecido. Então nós vamos encerrar a lavratura do boletim de ocorrência aqui na sede da 8ª Companhia Independente e as partes serão conduzidas para a delegacia para esclarecimentos ao delegado de plantão.